Oi, my friends! Conforme o prometido, né, eu fiz aquele lá pra vocês, desculpa, eu não mostrei aqui a etiqueta rapidinho da fronha, é assim, tá, ó? Meiro Star, cinco estrelas, fabricado no Brasil, e as recomendações, tá? Não secar, é, lavagem de 40 graus Celsius, não vejar, não secar em tambor, secagem varal à sombra, temperatura máxima da base do ferro de 110 graus, sem vapor, não limpar a seco, limpeza úmida profissional, processo normal, tá? E ela é 50% poliéster, 50% algodão, tá bom? Da Miristart. Eu vim trazer também pra vocês hoje o vídeo, rapidinho aqui, no canal de usados da semana, então, tá tendo aquele ressecamento de pele agora, né, no frio, banho bastante quente, e eu comprei esse creme aqui, ó, de óleo de coco, amei, hidratou bastante, e esse de erva doce, o que eu percebi? Esse hidratou mais, o de erva doce refrescante, tá? Ele é bem assim, dá vontade de dormir quando você passa ele, sabe? Não é tanto a hidratação, é o relaxamento que ele dá, sabe? A refrescância que ele dá. Esses meus aqui, tô usando direto, tá acabando o meu de erva doce já, ó, tá só um pouquinho, o de coco já tá por aqui, assim, ó, e esse aqui também estou utilizando, ó. Muito também, quando eu quero tonificar, assim, minha pele, sabe? Hidratar aquela hidratação mais, assim, caprichada, tá bom? Porque eu enjoo do cheiro, sabe? Daí, eu prefiro ter várias opções pra mim não ficar, sabe, enjoando. Daí, quando minha pele começa a descascar, eu uso o óleo, tá? Eu uso o óleo. Olha, esse óleo eu não tô usando tanto, você pode ver que tá por aqui, assim. Tô usando mais, assim, óleo de amêndoa mesmo, puro, que não tá aqui, tá? E também utilizei esse aveia aqui, ó, nossa, eu amei dos grandão, vale a pena, my friends. Acabou já, ó, não tem mais nada, quase. Usei tudo esse de aveia aqui, ó, tinha ele faz um tempão já. E acabou também, né, os acabadinhos meus foram esse aqui, ó. Estauro a cabelo e alma. Hidrata bastante, tem um cheirinho de manga, ó. Cheirinho de manga hidratou bastante meu cabelo, meu cabelo tava com queda. Agora eu vou comprar um kit de queda pra mim, pra tá acabando o shampoo. O shampoo tá por aqui, assim, só já, tá? Desse daqui. Aí, quando eu quero também aquela hidratação cheirosa, aquela hidratação com cheiro de mulher, assim, bem, sabe? Aí eu coloco esse daqui, ó, paixão, tá? Mas esse paixão aqui, ele só tem cheiro assim, sabe? Ele dá uma hidratadinha e aquele cheiro, sabe, de... Um cheiro suave, my friends. É com óleo de amêndoa, sabe? Ele tem notas de lavanda que aguçam os sentidos. Paixão inspiradora, perfuma, desodoriza e hidrata 24 horas, tá? Então, estou utilizando demais. Mas acabou o meu shampoo, esse sabonete líquido da cabeça aos pés do meu filho. É muito relaxante da Ux, da Mônica. Mas é bom, my friends. Tem o cheirinho de camomila, perfeito. O que eu estou utilizando bastante é o Gold, né? Nutrição poderosa, creme para pentear. Se passar muito, ele pesa nos fios, tá? Ele tem óleos de argã, linhaça, macadamia, olívia e coco. E esse restinho aqui eu não utilizei ainda, mas eu uso muito. Isso aqui é porque ficou no banheiro, escondido. E quando o produto fica escondido, eu acabo não utilizando. Para as mãos, eu estou utilizando esse Care aqui, Avon. Estou utilizando esse restinho aqui. Isso aqui nem tem mais no Avon, né? Saiu de linha, parece. Eu utilizo para os atos da semana, esse baba de caracol no pescoço. Porque a gente, às vezes, cuida do rosto, mas não cuida da pele do pescoço, né? Como eu odiei o cheiro dele, eu uso no pescoço, para não sentir tanto cheiro. E eu notei que deu uma, assim, firmada, assim, sabe? No pescoço. Para o dia, eu uso esse Care Care Clareador Clara. Hidrata bastante, ó. Com filtro solar. Ilumina, uniformiza o tom. Uso muito, my friends. E uso bastante para retirar maquiagem e água micelar da Avon Clear Skin, tá bom? É uma delícia usar essa água aqui. Ela limpa bastante o rosto. De sabonete líquido, eu estou utilizando esse aqui, que está acabando do dia, que eu comprei. Erva doce, nossa. É muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Eu alterno entre esse, uva e cassis da... Cassis da Naturals, tá? Eu estou usando aquele sabonete lá. Estou amando, né? Também tem cheirinho de uva. Esse aqui eu uso para os lábios, para fazer esfoliação nos lábios. Todo mundo sabe que eu uso esse aqui, né? Então, my friends, esses foram usadinhos da semana, que eu estou utilizando muito. Acabou esse aqui, ó. Acabou. Eu vou ver se eu compro a linha Liso Supremo. Eu estou querendo fazer escova, que eu estou querendo fazer uma chapéria progressiva, sabe? Agora. Mas amei demais o cheirinho do erva doce. Estou usando esses cremes muito mesmo. Vale a pena hidratar a pele, porque fica assim, ó, sabe? Saindo um... Agora não está, porque eu hidrato direto, né? Olha, eu hidrato direto. Daí não fica saindo. Mas quando eu não utilizo creme, eu recomendo você estar encomendando desse grande, assim, ó. Água de rosas, manteiga de cacau, que é bem hidratante também, né? Manteiga de cacau. Esse aqui é ótimo para pele, firmador da pele, sabe? É isso. Espero que vocês tenham gostado dos acabadinhos dessa semana agora, que foi essa máscara aqui. E os usadinhos da semana, tá bom? Beijos, my friends. Fiquem com Deus. Agradeço de coração para quem está assistindo o canal. Quem está acompanhando, dando seu like aí, me ajuda bastante, tá? Porque eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já se inscreve aí, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.